Parecia um dia normal de aula, mas de repente a fumaça tomou conta do espaço. O pátio que estava vazio ficou cheio e aos poucos os alunos saíram da instituição. Alguns ficaram machucados durante a confusão. O corpo de bombeiros foi acionado. Aconteceu um incêndio na biblioteca da escola. Em poucos minutos chegou o socorro. Tudo isso, na verdade, foi um simulado. O objetivo foi ensinar aos estudantes como reagir diante de uma situação de incêndio. E justamente por isso eles fizeram da forma mais real possível. Aqui a fumaça realmente tomou conta do espaço, mas ela vem de uma máquina que fica lá no canto. As vítimas ficaram aqui, que são na verdade alunos. E dá só uma olhada nos machucados. Realmente parecem reais. Mas o que mais importa, na verdade, é o aprendizado, né? O que deu para levar aí dessa experiência? O que é importante é saber como agir num caso de incêndio. Que é correr e tentar salvar a si mesmo, nada dos seus objetos. As supostas vítimas foram atendidas. E o fogo apagado, mesmo sendo um simulado, deu aquele friozinho na barriga. Aí a hora que eles colocam a gente na maca, tipo, dá uma pressão. Parece que a gente vai cair, sabe? Dá um medo no coração. Principalmente em estabelecimento onde tem público, né? Então tem que ser o procedimento, como está a escola fazendo hoje, fazer primeiro a evacuação do ambiente. Simultaneamente eu acionando os órgãos, né? Para vir fazer o atendimento. A ação fez parte da programação do Julho Laranja, um mês de conscientização sobre situações de risco. O projeto de prevenção nas escolas é uma iniciativa de uma empresa de planos de saúde de Blumenau. Então os alunos precisam entender como que funciona esse processo, como que é feito o abandono, qual a metodologia utilizada e trabalhar sempre no aspecto, abandonar antes que alguém acabe se machucando. Em menos de uma hora, os alunos conseguiram aprender lições para toda a vida. Olha, eu achei muito importante, né? Porque em caso um dia vier mesmo, aconteceu um incêndio na escola, a escola está preparada, né? Os alunos já sabem como reagir e tudo. Não vai acontecer só na escola, se acontecer em outro lugar, a gente já vai estar bem preparado. A gente já sabe o que fazer.